Profeta Samuel capítulo 5 versículo 3 Nós vamos ler dois versículos no capítulo 5 Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 6 Já achou? Tem alguém ao teu lado sem a palavra de Deus? Se tiver, mesmo não conhecendo a pessoa Aproxime-se dela para dividir a leitura Mostre onde nós vamos ler Está escrito o seguinte Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram rei a Hebron E o rei Davi fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor E ungiram Davi, rei sobre Israel Versículo 6 E partiu o rei com seus homens para Jerusalém Contra os jebuseus que habitavam naquela terra E que falaram a Davi dizendo Não entrarás aqui a menos que lances fora os cegos e os coxos Querendo dizer, não entrará Davi aqui Amém? Eu vou reler apenas o versículo 6 Preste atenção E partiu o rei Davi com seus homens para Jerusalém Naquela época Jerusalém não se chamava Jerusalém Chamava-se Jebus Então, para a gente poder localizar melhor, eles falam Jerusalém Mas ele partiu para Jebus E partiu o rei com seus homens para Jebus Contra os jebuseus que habitavam naquela terra E que falaram a Davi dizendo Não entrarás aqui a menos que lances fora os cegos e os coxos Querendo dizer, não entrará Davi aqui Amém? Escute isso Davi tinha 30 anos de idade Ele tinha sido ungido rei de Israel pelo próprio Deus Mas agora aos 30 anos Ele é reconhecido pelos anciãos e pelas autoridades Lá em Hebron Hebron era uma cidade Que quando Josué Veio com o povo de Israel Do Egito E entrou na Canaã Eles deram Hebron para Caleb O Josué entregou Hebron para Caleb Então Hebron se tornou uma grande cidade Uma importante cidade dentro de Israel Mas Josué, quando entrou na Terra Prometida Deixou os jebuseus ali Não mexeu com os jebuseus E os jebuseus construíram uma cidade Que é justamente em cima do Monte Moriá E aquela cidade Que pertencia aos jebuseus Era toda fortificada e murada Era uma fortaleza Então, quando Josué e Caleb Entraram na Terra Prometida Eles deveriam ter retirado os jebuseus dali Porque a ordem de Deus era para ocupar a terra Mas eles deixaram Ah, a gente fica aqui em Hebron A terra é muito grande Vamos espalhar as tribos de Israel Depois A gente vê esse negócio aí dos jebuseus Deixa eles lá E os jebuseus ficaram ali E eles foram crescendo E foram se fortalecendo E Israel também foi se espalhando Pelo restante do país Quando Josué e Caleb entraram Na Terra Prometida Isso foi cerca de 400 anos Antes de Davi Então, veja Durante séculos Os jebuseus ficaram dentro de Israel O país Estava ocupado Não apenas pelos descendentes de Abraão Mas também pelos jebuseus E os jebuseus Já prevendo o perigo Trataram de se precaver Fortificando a cidade deles Que eles chamavam de jebuseus E Davi, quando assumiu o trono Nacionalmente, lá em Hebron Quando ele foi ungido rei Por todos os anciãos O Davi ficou incomodado com aquela história Eu sou rei de Israel E o que esses jebuseus Estão fazendo na nossa terra Com um governo diferente Um sistema diferente Autoridades diferentes E eles não se sujeitam a mim Que sou o rei de Israel Não está certo isso O Espírito Santo começou a incomodar Davi Para que ele tirasse aquele embaraço Que impedia as bênçãos de fluírem Segundo o plano de Deus Porque Deus tinha plano Com aquela cidade Ocupada pelos jebuseus Muito antes de Davi Muito antes de Josué de Caleb Muito antes de Moisés Na época de Abraão Deus já tinha planos Com aquela cidade Com aquele lugar Com o Monte Moriá Porque Deus fala assim para Abraão 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 Pega o teu filho O teu único a quem tu amas E oferece na montanha Que eu te mostrarei E Deus mostrou a montanha de Moriá Então Deus tinha plano com aquele lugar Um altar natural Onde a sua presença divina Seria manifestada na terra Um local escolhido por Deus E quando Abraão Venceu aquela guerra Contra os cinco reis E libertou Ló Seu sobrinho Libertou também o rei de Sodoma E o rei de Gomorra Quando Abraão teve aquela vitória Diz A Bíblia Sagrada No livro de Gênesis Capítulo 14 Gênesis capítulo 14 Versículo 18 Que o rei de Salém Veio até Abraão Trazendo pão e vinho E o nome daquele rei de Salém Na época de Abraão Era Melquisedeque Melquisedeque Então ali já começou a ter uma cidade No Monte Moriá Que se chamava Salém E Salém tinha um rei Chamado Melquisedeque E Melquisedeque é uma figura de Cristo A carta aos hebreus Mostra isso o tempo todo Que Melquisedeque era um tipo de Cristo Por ter vindo até Abraão Porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo Porque ele trouxe pão e vinho para Abraão Os mesmos elementos que Jesus Cristo Ofereceu na Santa Ceia Então Melquisedeque é um tipo de Cristo Deus tinha planos com aquele lugar Só que Josué e Caleb Não tomaram posse de tudo E o problema ficou ali por quatro séculos E agora Deus está incomodando Davi Para esclarecer aquela situação Para definir Porque não é possível Que o plano de Deus Seja interrompido por causa dos ímpios Porque os jebuzeus não queriam saber de Deus Nem das coisas de Deus Nem da lei de Moisés Eles não queriam saber do Deus de Abraão Nem do Deus de Davi Como é que eles iriam ficar ali Impedindo o plano de Deus E infinitamente Estariam lá até hoje Se Davi não tivesse tomado a iniciativa de dizer Eu vou conquistar jebus Eu vou para cima dos jebuzeus Porque os jebuzeus não podem possuir aquilo que é nosso Os jebuzeus não podem ficar com aquilo que Deus nos deu Esses ímpios não podem impedir O fluir do Espírito de Deus em nossas vidas Nós temos que tomar uma providência Então veja Davi, ele está incomodado E aquele incomodo é dado pelo Espírito Santo Você não pode se conformar com as situações Que acontecem na tua vida, na tua casa, na tua parentela, na tua família E deixa por isso mesmo Porque pessoas ímpias estão atrapalhando o fluir de Deus na tua vida E você está deixando A coisa está lá, está continuando Está continuando E vai ficar assim até quando? Infinitamente? Até você morrer? Ou até Jesus voltar? Você não vai tomar nenhuma providência? Você vai deixar as coisas acomodadas como estão? Só piorando? Com os ímpios interferindo? Não pode, gente As coisas têm que ser definidas Têm que ser esclarecidas O que é de Deus é de Deus O que não é de Deus sai fora O que não é de Deus vai embora É ou não é? O que não é de Deus cai afora Porque não dá para ficar atrapalhando a bênção de Deus Só que Davi quando foi para cima dos Jebuzeus Para conquistar Jebus Ele viu que não dava Uma cidade murada e fortificada como aquela Uma fortaleza No alto de um monte Como que eu vou conquistar Jebus? Como que eu vou entrar ali? Nós temos uma pista no versículo 6 Que eu li para você E partiu o rei com seus homens para Jerusalém Contra os Jebuzeus que habitavam naquela terra E que falaram a Davi dizendo Não entrarás aqui A menos que lances fora os cegos e os coxos Querendo dizer Não entrará Davi aqui Porém Davi tomou a fortaleza de Sião Esta é a cidade de Davi Porque Davi disse naquele dia Olha o que ele disse naquele dia Qualquer que ferir os Jebuzeus E chegar ao canal Ao canal E chegar ao canal Davi pensou o seguinte Eu não conheço essa cidade de Jebuzeus por dentro Eles nunca deixaram a gente entrar lá Eles tem guardas Mas se essa é uma cidade toda fortificada De onde que eles recebem a água? De onde que vem a água? Ah A água vem pelo canal É o canal que conduz A água Para a cidade de Jebuzeus Pela porta nós não vamos conseguir entrar E eu preciso abrir aqueles portões Eu preciso abrir aqueles portões Para o meu exército entrar E a gente conquistar Jebuzeus Mas pela porta não dá Porque tem fortificações Ferrolhos E trancas por dentro As trancas não estão do lado de fora As trancas estão do lado de dentro Os ferrolhos estão do lado de dentro Então nós temos uma chance Pensou Davi Vamos Entrar pelo canal Mas o canal também é protegido Também tem guardas Aí Davi falou para os seus homens Quem der contra os guardas Que estão no canal Será feito o capitão Então eles avançaram Ah eu quero ser capitão Tinha uma recompensa prometida Eles avançaram para cima Dos guardas Jebuzeus Que protegiam o canal E aí Com o canal liberado Eles entraram Pelo subterrâneo Sem saber o que encontrar Eles foram nadando Carregando armas No escuro Olha que aventura Olha que coragem E eles conseguiram entrar Na cidade de Jebuzeus Através do canal de águas E Se disfarçaram Andaram E foram até os portões Ali eles derrotaram Os guardas Os poucos homens Que foram pelo canal E abriram as trancas Tiraram os ferrolhos E escancararam Os portões Aí o exército Davi Pôde entrar em Jebus E ele conquistou Jebus Por isso que você Lê lá no livro De Apocalipse Capítulo 3 Versículo 7 Você quer abrir aí Por favor Para conferir Apocalipse Capítulo 3 Versículo 7 Quando o Senhor Jesus glorificado Fala assim Isto diz O que é santo O que é verdadeiro O que tem a chave De Davi O que abre E ninguém fecha E fecha E ninguém abre Está entendendo Por que a chave De Davi Porque Disseram Aqui o Davi Não entra Aqui ele não entra Mas ele entrou Ele entrou Porque ele tinha a chave E o Senhor Jesus disse Eu tenho a chave De Davi Eu posso abrir Para você Qualquer porta Que estiver Trancada Porta do emprego Está trancada A porta das finanças Trancadas A porta da saúde Trancada A porta da paz Está trancada Você tem várias Portas fechadas E dizem para você Você não vai entrar não Você nunca vai conseguir Não é isso que muitos falam Que você nunca vai conseguir Você ouve isso De pessoas Da sua família Você ouve isso Da sua parentela Você não vai conseguir Você não vai conseguir Você ouve isso Na sua vizinhança Você ouve isso Dos seus amigos E amigas Mas esta palavra Hoje está dizendo Eu vou fazer você Conseguir o que quiser Porque eu tenho A chave de Davi Davi Quando eu abro Ninguém fecha E quando eu fecho Ninguém abre Eu vou abrir As portas Para você Agora Olha o segredinho Por que que Davi Conseguiu entrar em Jebus Por que ele teve Aquela ideia De entrar pelo canal Por que que ele teve Aquela estratégia Qual era o elemento A mais Que Davi possuía Que Josué não teve Caleb não teve E muitos E muitos Durante séculos Não tiveram Para conquistar Aquele território Dentro de Israel Que pertencia a Israel Foi dado por Deus A Abraão Antes era De Melquisedeque Então sempre foi De Deus Os jebuzeus Que eram poceiros Que entraram ali Tomaram conta Que pegaram Que não lhes pertenciam Como que Davi Teve Essa luz Essa inspiração Qual era o elemento A mais De Davi Eu li para você Está aqui No versículo 3 Reparou Aqui no final Do versículo 3 E ungiram Davi Rei sobre Israel E ungiram Davi Não importa se ele foi Ungido para ser prefeito Governador Seja lá o que for Rei Mas O interesse é que ele Foi ungido O que faz a diferença É a unção Você está compreendendo Hoje nós vamos Ungir você com azeite Aqui E quando você É ungido com azeite O azeite é o símbolo Do Espírito Santo Esta unção É de virtude É de poder As tuas ideias Vão se abrir O teu raciocínio Vai fluir Você vai começar A receber a inspiração Do alto Para fazer coisas Que hoje você não sabe Como resolver Mas que o Espírito Santo De Deus Vai te ensinar Através da unção Quando os jebuseus Disseram Ô Davi Você só entra aqui Se primeiro derrotar Os cegos e os coxos Quer dizer Ô Davi Você nunca vai conseguir Olha Para você Nós damos os cegos E os coxos Se vocês tentarem Entrar aqui Os coxos e cegos Te repelirão Você não vai conseguir nunca Até os nossos cegos E os nossos aleijados Vão colocar você Para correr Davi Você não vai conseguir nunca Está compreendendo a palavra? Por que eles falaram isso? Querendo dizer Não entrará Davi aqui O que o rei de Jebus Não sabia? O que os jebuseus Não sabiam? É que Davi Tinha a unção Com azeite A unção de Deus Todos que falam Que você não vai conseguir Que dizem Que você não vai ter vitória Que você não vai conseguir Até o diabo diz isso Até o inferno diz Que você não vai conseguir Mas o que é que as pessoas Lá fora não sabem O que é que o diabo não sabe E o que é que todo inferno Não sabe É que você vai ter A unção com azeite E a virtude do Espírito de Deus Será sobre a tua vida E com esta unção Você vai conseguir A unção faz toda a diferença Aí Davi Primeiro lugar Olha o que diz a palavra Ele primeiro Tomou a fortaleza Viu o versículo 7? Davi tomou a fortaleza de Sião Ó o monte Sião gente Eu já fui em Israel Umas 14, 15 vezes E a gente vai lá No monte Sião A gente vê a fortaleza de Sião Que legal né Davi Ele tomou a fortaleza de Sião Primeiro tomou a fortaleza E aí em segundo lugar Ele tomou a cidade Vamos falar naquilo que nos interessa Primeiro Ele conquistou a fortaleza do inimigo E conquistou a cidade Que estava na mão do inimigo Você também vai derrubar as fortalezas de Satanás E vai conquistar aquilo que você quiser Pastor, a minha família, a minha casa está na mão do inimigo Mas você vai conquistar a tua casa e a tua família Davi primeiro conquistou a fortaleza E conquistou a cidade Coisa maravilhosa E olha só A princípio chamava-se cidade de Davi Veja o versículo 9 Assim habitou Davi na fortaleza E lhe chamou a cidade de Davi Mas eu não quero que essa cidade se chame Cidade de Davi Essa cidade tem que ter um outro nome Ah, Jerusalém Jerusalém Que significa Casa de Paz Aqui vai se chamar Jerusalém Não vai chamar mais Jebus E também não vai chamar cidade de Davi Vai chamar Jerusalém E eu senti pelo Espírito de Deus Que Jerusalém vai ser a cidade do grande rei Você sabia que Jerusalém A antiga Jebus Que Deus Através do seu Espírito Fez Davi Reconquistar Você sabia que Jerusalém é a capital espiritual do mundo? Você sabia que Foi em Jerusalém Fora dos muros da cidade Que Jesus Cristo foi crucificado? Você sabia que foi no município de Jerusalém Que Jesus Cristo ressuscitou? Você sabia que foi no Monte das Oliveiras Que fica em Jerusalém Que Jesus Cristo Se despediu da terra E subiu aos céus? Você sabia que foi em Jerusalém Que o Espírito Santo de Deus desceu E batizou com o Espírito Santo e com fogo 120 pessoas que estavam lá No cenáculo no Monte Sião Você sabia? É o lugar mais sagrado da terra Foi onde Abraão ofereceu Isaac Para Deus em sacrifício Um lugar escolhido por Deus Então Jerusalém Ela é tão notável Ela é tão especial neste planeta Que quando Jesus Cristo voltar a este mundo Ele vai governar a terra A partir de Jerusalém A cidade do grande rei E depois de mil anos Que Jesus estiver governando a terra Haverá aquela última e definitiva batalha Depois haverá o juízo final E aí Descerá do céu uma novidade A Nova Jerusalém Você vê? Como foi importante essa conquista por Davi A Nova Jerusalém Deus chama aquele lugar especial Como Nova Jerusalém E eu quero que você vá comigo em Apocalipse Capítulo 3, versículo 12 Olha aqui O que diz o Senhor Jesus glorificado A quem vencer? Eu farei coluna no templo do meu Deus E dele nunca sairá E escreverei sobre ele o nome do meu Deus E o nome da cidade do meu Deus A Nova Jerusalém Que desce do céu do meu Deus E também o meu novo nome Está compreendendo? Olha que conquista extraordinária que Davi fez ali Ao tomar de volta Jebus Que indevidamente havia sido possuída pelos Jebusseus Aí Davi, primeiro eu te expliquei Conquistou a fortaleza Conquistou a cidade E continuou com mais conquistas Aí ele vai conquistar uma terceira coisa Sem gastar nada Aqui, de volta no segundo livro de Samuel, capítulo 5 Eu vou ler o versículo 10 Achou aí? Eu voltei para o início da leitura, capítulo 5 Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 10 E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo Ou seja, e Davi ia cada vez conquistando mais A unção do conquistador Cada vez conquistando mais Porque o Senhor, Deus dos exércitos Era com ele Por isso que ele conquistava Porque Deus era com ele Versículo 11 Irão, rei de tiro Um país vizinho Irão, rei de tiro Enviou mensageiros a Davi E madeira de cedro E carpinteiros e pedreiros Que edificaram a Davi Uma casa Está compreendendo? O rei lá De tiro Chamou os melhores Empreiteiros Pedreiros Carpinteiros Fez uma comitiva Me reúnam todo o material A madeira Os cedros do Líbano A madeira de lei mais valorizada do Oriente Médio Peguem a madeira E os materiais necessários E eu estou mandando um mensageiro Na frente Para falar com o rei Davi Eu quero te dar de presente Uma casa Agora não pensa que o rei Irão Foi lá e construiu uma casinha de madeira Um barraquinho Um barraquinho para ele Não Fez uma casa real Uma mansão Davi Não precisou comprar uma pedra Um mármore Não precisou comprar uma madeira Não precisou contratar um pedreiro Não precisou contratar um arquiteto Nem engenheiro Nada Tudo de mão beijada para ele Eu estava vindo para cá Para o parque do Chaves E no rádio do meu carro Eu estava ouvindo a Feliz FM A pregação E depois entrou um testemunho A mulher contando para o pastor O Biratão o seguinte Que ela estava na igreja Sentadinha Assim como você está agora E ela ouviu uma palavra E ela disse É para mim Eu tomei posse Porque ela ganhava muito pouco Mas era dizimício Ofertante fiel E ainda pregadora do telhado Mas ela ganhava muito pouco E não tinha casa própria E ela tinha uma possibilidade De alguém dar uma casa para ela E fazia tempo Que ela estava esperando Essa pessoa realmente chegar E dar a casa para ela Aí ela ouviu a palavra Saiu do altar Que nem você está ouvindo agora A palavra dizendo Aquela bênção que você espera Tanto tempo Vai acontecer esta semana Aí ela creu Naquela semana Deram uma casa para ela Com tudo dentro Ela conta no testemunho Com tudo dentro Foi o que aconteceu com Davi É o que vai acontecer com você Quando você tem a unção com azeite E Deus é contigo Por onde quer que você vai Então você começa a conquistar E cada vez vai conquistando mais E as pessoas começam E as pessoas começam a te favorecer Davi era rico Ele era rei Não precisava desse favor Do rei Irão Mas ele vem E constrói um palácio Para Davi Você já tem a bênção de Deus Talvez você esteja até Completo Feliz Satisfeito Satisfeita Com o que já tem Só que a partir de agora Recebe esta palavra Muito mais Te será acrescentada E você vai conquistar Cada vez mais Porque nós vamos ungir você Com azeite E o Senhor Deus Todo poderoso Será contigo Por onde quer que você andar As pessoas vão querer Te atender Vão querer te ajudar Mas eu não preciso Mas elas vão querer Elas vão querer dar mais Mais e mais E Davi foi crescendo Aí ele conquistou a casa Casa é modo de dizer Ele conquistou uma mansão Benção maravilhosa Aí ó Quarta coisa que Davi vai conquistar O reconhecimento Versículo 12 diz assim E entendeu Davi Que o Senhor o confirmava Rei sobre Israel E que exaltara o seu reino Por amor do seu povo Ah o rei Irão está me construindo um palácio Porque ele me reconheceu Como autoridade espiritual e política Ele me reconheceu como autoridade E aí Davi viu Que realmente Deus Estava fazendo ele conquistar O reconhecimento Não só Das pessoas que o conheciam Mas até das pessoas De longe Vou dizer uma coisa Isso é muito importante A gente Conquistar as coisas E ninguém reconhecer É muito chato Você fica até amargurado Amargurada Mas a partir de hoje Além de conquistar as coisas Deus vai fazer as pessoas Reconhecerem as tuas conquistas E essas pessoas vão dizer Que você está conquistando Porque o Deus Todo-Poderoso É contigo Eles vão reconhecer isso Na tua vida Vão reconhecer a unção De Deus na tua vida Agora Por que que Davi Conquistava tanto? Era só por causa da unção? Hein gente? Só porque ele foi ungido com azeite? Não Não E eu cito um exemplo espiritual Satanás Antes Chamava-se Lúcifer E era um querubim Ungido Para proteger Você viu no que ele Terminou? O espírito das trevas Não basta Apenas a unção Ah então eu sou ungido Posso fazer o que eu quero Não Não era assim com Davi Davi Além do temor de Deus Davi ele tinha uma qualidade Que o próprio Sacerdote Que o conhecia Vai dar o testemunho Quero mostrar isso para você Davi tinha uma qualidade Que o sacerdote Testificava para todo mundo Então não basta ser ungido Tem que ter essa qualidade Vá comigo no primeiro livro De Samuel Capítulo 22 Nós vamos ler o versículo 14 Primeiro Samuel Capítulo 22 Versículo 14 E respondeu Aimeleque Ao rei O Aimeleque Ele era sacerdote Em Israel E ele está falando Com o rei Saúl Que na época ainda era vivo E respondeu Aimeleque Ao rei E disse E quem Entre todos Os teus criados Há Tão fiel Como Davi Hein? Passa um traço Aqui embaixo Tão fiel Tão fiel Como Davi Quem é tão fiel Como Davi? Quem Entre os teus criados Há tão fiel Como Davi O genro do rei Pronto na sua obediência E honrado Na tua casa A qualidade De Davi Era o que? A fidelidade Quem é tão fiel Como Davi? Vem cá Se você tiver Um sócio E o teu sócio For infiel Começar a te roubar Você vai continuar Na sociedade Com ele? Se você ama Uma pessoa Ama mesmo E a pessoa É infiel Para você Fala sério Você vai continuar Com a pessoa? A fidelidade É que une As pessoas Não a infidelidade A pessoa Não é fiel A Deus Ela é ungida Mas não é fiel É igual a Satanás O Lúcifer Foi ungido Querubim Mas não foi fiel Quis tomar O que era de Deus Falar Ah esse trono É meu Onde o Todo-Poderoso Está assentado Eu que vou Me assentar Ele quis tomar O que era de Deus Não foi fiel Então Deus falou Não quero mais você Lúcifer Você não é fiel A mesma coisa Acontece na nossa Vida espiritual Gente Não basta Ungir você com azeite Para você sair Conquistando Não Se você não for fiel Deus não quer saber Porque Deus diz assim Os meus olhos Procurarão os fiéis Da terra Para que estejam Comigo Aquele que anda Num caminho reto Esse me servirá Então Deus O tempo todo Fica procurando Os fiéis da terra Para que estejam Com ele Oh Deus Esse aqui é infiel Não Eu não estou procurando Os infiéis Eu estou procurando Os fiéis da terra Para que andem comigo Deus não quer Andando com ele Gente infiel Eu vou dizer uma coisa Eu viajo O Brasil inteiro Quando eu desço No aeroporto Sempre tem alguém lá Que eu não conheço Para me pegar Vai lá de carro Me buscar no aeroporto Para me levar Não sei aonde Eu Primeira coisa que eu pergunto Você é dizimista fiel? Pergunto para o motorista Se não for Eu falo Para o carro Que eu preferi de táxi Que eu não quero andar Com quem não é fiel Eu não quero andar Com quem não é fiel Porque quem não é fiel E está conduzindo A minha vida Eu estou no carro De um cara Que não é fiel E ele está conduzindo A minha vida O devorador está solto Na vida dele É que nem aquele motorista Do ônibus Que foi descendo A serra de Mogi Levou um monte De gente para a morte Junto com ele Então Você não pode andar Com quem é infiel E Deus não anda Com quem é infiel Ó Se a pessoa não é fiel Deus não anda com ela Ah Ah mas é ungido Ah Satanás também foi Deus não anda com quem é infiel Então veja Davi Ele era ungido Ele conquistava Mas ele tinha uma qualidade Que o próprio sacerdote Testificava Eu vou reler isso Porque é muito importante Saúl Falou o sacerdote Aimelec Quem há Entre todos os teus criados Todos os teus servos aí Quem há Tão fiel Como Davi Fiel Como Davi Quando a pessoa é fiel Ela conquista E não perde Quando ela é infiel Ela conquista E vai perder Não adianta Porque quando ela é infiel Ela não tem a companhia de Deus Ela é infiel E ao invés da companhia de Deus Ela tem a companhia do devorador Então ainda que conquiste Vai perder Não vai reter nada Davi Ele ia Conquistando E aumentando muito E crescendo Porque ele era fiel E não havia ninguém Tão fiel quanto ele Por isso que ele ia em frente mesmo Aparecia uma dificuldade Aparecia um desafio Aparecia um problema Aparecia algo Que era uma oportunidade E ele não tinha condições Ele ia para cima Por quê? Porque ele sabia que Deus era com ele Amém? Quando você é fiel Você tem certeza que Deus é contigo Mas quando você não é fiel Não se arrisca em aventura não Viu? Ah, eu vou abrir um negócio próprio Vem cá Você é dizimício e ofertante fiel? Você é fiel a Deus mesmo? Não, não, não Porque eu vou abrir um negócio próprio Eu não estou podendo Dar dízimo na oferta Então faz o seguinte Não abra o teu negócio não Porque Deus não está contigo Você não vai prosperar Vai perder tudo depois ainda Ah, vou comprar um carro Financiado Vem cá Antes de comprar esse carro Me responda Você é dizimício e ofertante fiel a Deus? Você é fiel a Deus? Não, eu estou juntando dinheiro para dar de entrada Não estou podendo dar o dízimo Então siga o meu conselho Não compre financiado Porque você não vai aguentar pagar as prestações Você vai perder esse carro Porque Deus não é contigo Ah, eu vou comprar um apartamento financiado Vem cá Você é fiel a Deus? Fiel nos dízimos e nas ofertas alçadas? Fiel em tudo? Não, eu estou juntando dinheiro para dar entrada no apartamento Não estou podendo devolver o dízimo e a oferta alçada Então siga o meu conselho Não compre esse apartamento financiado Porque você não vai aguentar pagar as prestações Porque Deus não está neste negócio O que fazia Davi crescer É que Deus era com ele Por onde quer que ele andava Eu li isso para você no versículo 10 Volte lá, segundo Samuel capítulo 5 Versículo 10 Davi se ia cada vez mais aumentando E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo Porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele É por isso que ele conquistava Ele vive muitas e muitas conquistas Aqui mesmo no segundo livro de Samuel capítulo 8 Olha lá comigo Segundo livro de Samuel capítulo 8 Versículo 14 A parte B Quando a gente fala parte B É o final do versículo Olha o que diz aqui E o Senhor ajudava a Davi Por onde quer que ia O Senhor ajudava a Davi Por onde quer que ia Por quê? Porque não havia ninguém Tão fiel quanto Davi Você pode dar as melhores desculpas para Deus Eu não dou o dízimo na oferta alçada Porque o dinheiro não sobra Ou porque eu ganho pouco Ou porque eu estou juntando para outra coisa Ou porque eu tenho muita dívida para pagar Você pode ter desculpas excelentes Mas você não é fiel E Deus não é contigo E Deus não vai te ajudar A sair dessa dificuldade Você conquista quando você é fiel E Deus ajudava Davi Por onde quer que ele ia E isso está na palavra Para a gente terminar a mensagem Vamos no livro de Deuteronômio Capítulo 28 Eu vou ler a partir do versículo 2 Para você Livro de Deuteronômio Capítulo 28 Eu vou ler a partir do versículo 2 Você tem que crer na palavra Você tem que aprender o segredo Para conquistar Porque se você não é fiel Você conquista e vai perder O devorador vai entrar Não adianta nada Olha aqui E todas estas bênçãos Virão sobre ti E te alcançarão Quando ouvires a voz do Senhor Teu Deus Tem que ouvir a voz do Senhor Não pode ouvir e deixar para lá Não pode entrar por um ouvido E sair pelo outro Não pode conhecer a palavra E não pôr em prática Não adianta gente É perda de tempo São tentativas inúteis E todas estas bênçãos Virão sobre ti E te alcançarão Olha as bênçãos Correm atrás de você Até te alcançar E te alcançarão Quando ouvires a voz Do Senhor teu Deus Bendito serás tu na cidade E bendito serás no campo Davi falava Onde eu for Eu posso estar no meio do campo Apacentando ovelhas Eu enfrento o leão e o urso E tenho vitória Eu conquisto a minha ovelha Que estava sendo roubada Porque Deus é comigo Seja no campo Ou na cidade Eu vou conquistar a cidade De Jebus para Deus Você está compreendendo? Bendito serás Na cidade e no campo Bendito o fruto do teu ventre O fruto da tua terra E o fruto dos teus animais E a criação das tuas vacas E os rebanhos das tuas ovelhas Aqui está falando Dos teus filhos E das tuas propriedades Eu quando a minha cachorrinha Agora eu tenho um cachorrinho também Agora eu tenho um casal Quando o meu cachorrinho Ficou doente agora Eu oro a Deus Coloco a mão no bichinho E oro Você pensa que eu sou doido? Não, eu estou aqui na Bíblia Meu Deus O Senhor prometeu Que até os meus animais Seriam abençoados Meu cachorrinho Não pode morrer não Amém? Aqui é promessa de Deus Meus filhos Eu não posso perder meus filhos Eu não posso Não, meu Deus O Senhor prometeu Que os meus filhos Seriam abençoados Está compreendendo isso? São bênçãos Que você tem direito Quando é fiel a Deus Versículo 5 Bendito o teu cesto E a tua amassadeira Ou seja O teu trabalho Bendito serás ao entrares E bendito serás ao saíres Pode viajar sem medo Que não vai acontecer acidente nenhum Pode sair de manhã Para trabalhar Que você vai voltar para casa No fim do dia No fim do expediente Bendito serás ao entrares E bendito serás ao saíres Versículo 7 O Senhor entregará os teus inimigos Que se levantarem contra ti Feridos diante de ti Por um caminho sairão contra ti Mas por sete caminhos fugirão de ti Vou falar uma coisa Eu tenho pessoas que me perseguem Mas quando alguém se levanta contra mim Eu já sei o que vai acontecer com a pessoa Porque está na Bíblia Todos os inimigos que se levantarem contra você Eles podem vir unidos Eles podem vir Como se fossem um só De uma vez Para tentar te derrubar Te destruir Mas a palavra está dizendo Eles virão unidos contra ti Mas se dispersarão Por sete caminhos E fugirão de ti Fugirão de ti Versículo 8 O Senhor mandará que a bênção Esteja contigo nos teus celeiros E em tudo no que puseres A tua mão E te abençoará Na terra que te der O Senhor teu Deus Hein? Tudo que você puser a mão Se você é fiel Vai prosperar E vai dar certo É a bênção de Deus Deus vai mandar a bênção Estar na tua mão Versículo 9 O Senhor te confirmará para si Por povo santo Como te tem jurado Quando guardares os mandamentos Do Senhor teu Deus E andares nos seus caminhos E todos os povos da terra Virão que és chamado Pelo nome do Senhor E terão temor de ti Reconhecimento Conquistar reconhecimento Versículo 11 E o Senhor te dará abundância de bens Ó Abundância de bens Não é ficar faltando as coisas Ah, pastor O feijão agora está muito caro Tive que cortar o feijão Da minha refeição Espera um pouquinho Espera um pouquinho Está faltando coisa Está faltando comida até Está faltando roupa, sapato Está faltando dinheiro Olha lá O Senhor te dará abundância de bens No fruto do teu ventre E no fruto dos teus animais E no fruto da tua terra Sobre a terra que o Senhor jurou A teus pais te dar O Senhor te abrirá O seu bom tesouro O céu Deus vai abrir o seu bom tesouro Para você Para dar chuva à tua terra No seu tempo E para abençoar toda a obra Das tuas mãos Diga Para abençoar Toda a obra Das minhas mãos E olha o que diz a palavra E emprestarás a muitas gentes Porém tu não tomarás emprestado Não vai ficar em mão de banco Em mão de agiota Não vai ficar pedindo aí Para parentes Se humilhando Pedindo emprestado As pessoas te arrumando Com a maior má vontade Se sofrendo A palavra de Deus A palavra de Deus está dizendo Que não vai ser assim não Pelo contrário É você que vai emprestar Para muita gente E não vai pedir emprestado Para ninguém Quando você é fiel a Deus E o Senhor te porá por cabeça E não por cauda E só estarás em cima E não debaixo Quando obedecer-te Aos mandamentos Do Senhor teu Deus Que hoje te ordeno Para os guardar e fazer E não te desviarás Preste atenção Tem de cristão desviado Meu Deus do céu Deus está falando E não te desviarás Que história é essa? Ah, estou sem igreja Ah, não estou congregando mais Em lugar nenhum Ah, mas eu continuo acreditando em Deus Continuo fazendo minhas orações Lendo minha Bíblia É, mas já tem um tempão Que você não toma santa ceia Né, meu filho e minha filha Está desviado Está andando aí Com pessoas do mundo Está voltando a falar palavrão Contar piada suja Está voltando a fazer coisas erradas Pede perdão Depois se arrepende Né, mas está desviado Está desviado E Deus está falando E não te desviarás De todas as palavras Que hoje eu te ordeno Nem para a direita Nem para a esquerda E mais Para andares após Outros deuses Para os servires Pastor, eu me desviei Mas eu não estou servindo Outros deuses Jesus disse Não podeis servir a Deus E a mamon Quer dizer, o mundo As riquezas do mundo Os desejos do mundo Então, não se desviar Para servires Ou para andares Após outros deuses Porque há um só Deus Há um só Deus Você tem que servir Esse único e verdadeiro Deus A primeira carta De Paulo para Timóteo Traz esta palavra Estou agora no Novo Testamento Porque Há um só Deus Por que você vai servir A este Deus? Porque há um só Deus Há um só Deus Não adianta você Querer servir o mundo Ou outras filosofias religiosas Porque há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo Homem O qual se deu a si mesmo Em preço de redenção Por todos Para servir de testemunho A seu tempo Vamos ficar